Olá pessoal, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciência, sou a mulher de pele clara, sou vestido de um jaleco branco, um pônei branco e aqui atrás de mim está a aula da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá iniciar nossa aula de número 15 do oitavo ano. Vou botar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciência e vamos lá iniciar nossa aula de número 15 do oitavo ano. Antes de tudo, muito obrigada por estarem aqui de novo comigo, eu fico muito feliz de tê-los aqui e vamos começar essa aula de hoje relembrando o que foi que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou o sistema reprodutor masculino e feminino. A gente já viu que a reprodução é um processo natural de seres vivos e é através dela que acontece a persecução das espécies na natureza. A gente viu também que a função primordial da reprodução é justamente produzir detenentes, que são os filhos dos filhotes. A gente viu também que o sistema reprodutor masculino está dividido em dois tipos de estruturas, que são as estruturas externas, que são aquelas visíveis externamente, que é o pênis do chato escrotal. E a gente viu que também existem muitas estruturas internas, que são aquelas que a gente não vê visualmente, não consegue identificar visualmente. Elas estão dentro do corpo. E quem são essas estruturas? Na verdade, são os testículos, os epigídimos, os ductos deferentes, as vesículas seminais, a próstata, as ângulas do boracrite e a própria ureca. Esse daqui é o gometa masculino, que é o espermatozoide na nossa espécie. Aqui é uma fotografia de um microscópio eletrônico, onde ele consegue ver muitos os espermatozoides aqui. E aqui é a estrutura dele. A gente já viu que ele tem essa cabeça e tem essa calva que é usada pela locomoção. Agora, o sistema reprodutor feminino, ele também é dividido nessas duas partes. Então, as estruturas externas e as estruturas internas. Dentre as estruturas externas, a gente tem a buva, que é formada pelos lápis maiores, lápis menores e clitógenos. E também temos as estruturas internas e os ovários, as trompas de calóculo, que atualmente são chamadas de tubas uterinas, e útero e vagina. E esse daqui é o gometa feminino, que é uma reprodutiva feminina da nossa espécie, que é o ovócito secundário, que popularmente a gente tem esse óvulo, mas o nome correto dele, o nome científico dele é ovócito secundário. Aqui também há uma fotografia de microscópio eletrônico, onde a gente consegue ver um ovócito secundário bem grande, comparado com os espermatozoides, que são bem menores que ele. E aqui é como se a gente desse um zoom nessa imagem e a gente consegue ver essas estruturas que formam esse ovócito. Então, vamos lá descobrir o que é que a gente vai ver hoje. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre puberdade, que tem tudo a ver com a sustentabilidade. E o que é que a gente vai falar especificamente? A gente vai falar sobre a ação dos hormônios sexuais no corpo e nas emoções nessa fase da vida. Agora, vocês do outro lado sabem o que é a puberdade? Quem sabe? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu, pode comentar aqui no chat. Na verdade, a gente pode definir puberdade como o período em que ocorrem as mudanças biológicas e fisiológicas. E é nesse período que o corpo desenvolve-se tanto fisicamente quanto mentalmente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos. Fisiologicamente falando, as estruturas reproduzidas deles estão prontas para gerar esse desafio, que é o objetivo da reprodução. Ela não deve ser confundida com o sinônimo de adolescência. Por quê? Porque, na verdade, a puberdade é apenas uma das fases da adolescência, mas a puberdade e a adolescência não são a mesma coisa. E vocês vão entender mais adiante. E quando é que acontece essa tal puberdade? Nas meninas, ela acontece mais cedo, geralmente entre os 8 e os 13 anos. Já nos meninos, é um pouquinho mais tarde, entre os 9 e 14 anos. Isso é claro, isso aí é uma média, não quer dizer que todo mundo funciona desse jeito. Cada indivíduo tem o seu próprio funcionamento ali, tem as suas próprias características, e tem gente que começa mais tarde que isso, tem gente que começa mais tarde que isso. Então, é nesse período de puberdade que ocorrem tanto as mudanças no corpo quanto nas nossas emoções. E essas transformações que acontecem tanto no corpo quanto nas nossas emoções, elas são mediadas pelos hormônios sexuais masculinos e femininos. Os hormônios sexuais femininos mais conhecidos e mais relevantes nesse processo são o estrogênio e a progesterona. Já o hormônio sexual masculino que é mais relevante nesse processo é a testosterona. Então, esses hormônios, eles vão ser responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tanto nos meninos quanto nas meninas. O que é isso? A gente pode sair perguntando o que é isso para o caractere sexual secundário. É o seguinte, os caracteres sexuais primários dizem respeito ao surgimento dos órgãos reprodutivos. Então, isso acontece lá quando a gente ainda está dentro do útero da nossa mãe. Já o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, são outras características que a gente vai ver mais adiante. E isso acontece na sua idade. Agora, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês aprenderem mais um pouquinho aí sobre essa fase da vida e depois a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Puberdade e suas mudanças. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências. A gente vai tratar de puberdade porque é uma fase que, ou você está passando, ou já passou, ou vai passar. É importante você entender que é uma fase de transição. Por que transição? Uma transição entre a infância e a vida adulta. E como causa muitas mudanças, leva também a muitos questionamentos, muitas dúvidas. E é super importante a gente tratar sobre isso. Primeiro, estou falando de mudanças. E quem está causando essas mudanças? Os hormônios. É muito comum falar assim, ah, são os hormônios da adolescência que provocam a mudança. Fulano está assim por conta dos hormônios. E que hormônios são esses? São os que a gente chama de hormônios sexuais. Na menina, na mulher, no seu ovário, há produção de dois hormônios. O estrogênio e a progesterona. São dois hormônios que eles vão atuar nas características femininas, especialmente o estrogênio. Vão atuar no ciclo menstrual, na formação, na produção do óvulo. E no caso de uma gestação, na manutenção dessa gravidez. São os hormônios tipicamente femininos. Estrogênio e progesterona. E no caso do menino, no caso do homem, nos seus testículos, há produção do hormônio chamado testosterona. Como todo hormônio, é liberado na corrente sanguínea. E vai circular. E circulando, ele vai levar a diferentes funções. As mudanças que irão ocorrer ao estímulo sexual e a manutenção da vida sexualmente ativa. Tá? Legal. Entendi então quem são esses hormônios. Mas que mudanças são essas que vão ocorrer? Temos aqui um esqueminha. Menina pra cá. Menino pra cá. Quais mudanças estão ocorrendo? A puberdade. A idade. A gente não consegue precisar propriamente. Pegando assim uma grande média. É mais comum que nos meninos ela se iniciem aí com 10, 10 e pouco. Ou as vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não é absolutamente preciso. Onde há o aumento da produção da testosterona no corpo desse menino. E aí começam a ser mudanças perceptíveis. A começar no rosto. Pelos começam a surgir. Passa de uma penugem pra um pelo. Um pelinho. Ah, tá começando a ter aquela barbinha. Pelo no bigode, no pescoço. É o início. Mudanças nas pregas vocais. Nós temos as pregas vocais que elas vibram na passagem do som. Na puberdade começa devido a testosterona a espessar, a engrossar um pouco mais essas pregas vocais. Logo, esse som ele sai um pouco mais grave. Há uma mudança de voz. Significa que absolutamente todos os homens terão uma voz grave? Não. Isso há uma diferença genética entre as pessoas. Porém, há uma tendência de que nos homens, devido a testosterona, há um espessamento maior dessas pregas vocais. Logo, uma voz mais grave. Alterações no corpo. Tanto a questão do crescimento. Há ali o estirão da adolescência. Há um crescimento. Há um boom. Muitas vezes, alguns meninos que eram mais gordinhos tendem a emagrecer. A testosterona, ela acelera o metabolismo. Então, leva de fato esse emagrecimento. A pessoa dá aquela esticada. Você fala, esticou. Por quê? Porque ele emagreceu. Porque ele esticou. Não. A testosterona, ela vai levar. Ela vai estimular o crescimento ósseo. O crescimento muscular. E ela acelera o metabolismo. Então, muitas vezes, leva também a um emagrecimento. Muda um pouco a estrutura corporal. A questão dos ombros um pouco mais largos. E na parte de fato genital, começam a surgir os pelos pubianos. O testículo começa a crescer. Observa-se essa diferença. E também é a época que acontece a primeira ejaculação. A primeira vez que como se esse sistema reprodutor masculino começasse de fato a funcionar. Então, aí, nessa fase, a partir daí. No que se refere a crescimento de mãos e pés. Se todo o corpo cresceu, mãos e pés também vão crescer. Então, é aquela coisa que os números, né? Começa a sair daquela fase ali da compra do calçado na sessão de criança para uma sessão de adulto. Já começa aí devido a esses hormônios. Nas meninas, muitas das mudanças são até similares. Porém, os hormônios que estão atuando são hormônios diferentes. Estamos falando aí, especialmente, do estrogênio. O estrogênio, ou estrógeno, ele causa uma primeira percepção, uma mudança perceptível nesse corpo. Então, é tanto a questão do crescimento, essa menina também começa a crescer. Todos, ambos, meninos e meninas, crescendo dentro do limite da genética familiar também, né? Então, há um crescimento. Então, estimula o crescimento ósseo, o crescimento muscular. E surge, então, os seios. O início ali da formação daqueles seios começa nessa fase. E começa o amadurecimento, se tornando também o seu tamanho proporcional também à genética da família. Então, essa menina, ela passa, então, a ter essas alterações no corpo visíveis. Surgimento ali, o início do surgimento dos seios. Também a questão dos pelos pubianos que começam a surgir. Pelos na axila. Um aumento de pelos, às vezes, nas pernas, no braço. Um pouco dessas alterações visíveis. Além disso, é o período da menarca. A menarca é a chamada primeira menstruação. A menina, a idade pra isso, assim, uma média, o mais comum, 9, 9 e pouco, 10 anos. Temos casos de meninas que estão com a menarca menstruando mais cedo e um pouco mais tarde. Então, não é uma matemática exata. Uma média aí, o que ocorre na maioria das meninas. Então, você viu, poxa, esse corpo, ele tá alterando, essa menina tá crescendo. Começa a ter alteração nas formas do estrogênio e ele também promove isso. Uma cintura diferentezinha, uma cintura mais estreita, um quadril mais largo. São mudanças na forma do corpo. Chamando um corpo um pouco mais feminino. Muda daquele padrão, simplesmente, de criança, de todos os corpos iguais, mostrando nítidas diferenças entre o corpo de um menino e o corpo de uma menina. Algumas meninas passam por uma leve mudança de voz, mas não é, assim, algo tão decisivo, tão marcante, como acontece nos meninos. E o crescimento, também é bem marcado a questão do crescimento de pés, crescimento de mão. Todo esse crescimento que vai acompanhar aí, proporcionalmente. Meninas, também é observado mudanças no cabelo. O estrogênio, ele também causa essas alterações. Então, às vezes, no cabelo, um crescimento diferenciado, até a forma do cabelo, mais lisa, mais ondulada, pode alterar devido ao estrogênio. E nos dois é muito comum, devido a todas essas mudanças e esses hormônios sexuais em maior quantidade, também o surgimento, o interesse pelo sexo, curiosidade e questionamentos a respeito do mundo. Afinal, esse amadurecimento é no corpo, mas também começa um amadurecimento na mente. Ok? Então, expus para vocês os principais pontos dessa mudança, os causadores, que são os hormônios sexuais. Mas, fechamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho! Então, pessoal, a gente já viu aí um pouquinho o que a gente vai discutir mais adiante. Então, esses caracteres sexuais secundais que já haviam funcionado anteriormente. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora de testar o que a gente aprendeu até aqui. E, para isso, eu preparei um fast quiz aqui, bem rapidinho, que acho que vocês já conhecem aí do outro lado, né? Eu coloco as perguntas aqui, vocês anotam as respostas que vocês acreditam que estão corretas e depois a gente faz a correção em outros. Então, já corre aí, pegue seu caderno, pegue uma folha, pegue uma caneta, um lápis, qualquer coisa para vocês anotarem essas respostas e a gente conferir depois, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. É o hormônio sexual masculino. Letra A, progesterona. Letra B, estrógeno. Ou letra C, testosterona. Essa é muito fácil, né? Vamos lá, quero ver vocês aí. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e anotarem a resposta. E aí, pessoal, já deu tempo? Vamos passar para a próxima? Pergunta de número 2. A puberdade nas meninas inicia antes do que nos meninos. Essa afirmação é? Letra A, verdadeira? Ou letra B, falsa? E aí? Responderam? Vamos passar adiante. Terceira pergunta. A progesterona e estrógeno são os hormônios sexuais femininos? Essa afirmação é? Letra A, verdadeira? Ou letra B, falsa? E aí? Quem respondeu a primeira consegue responder a conexão médica? Vamos para a última pergunta? Durante a puberdade, as mudanças que ocorrem são apenas físicos. Não envolvem aspectos emocionais. Essa afirmação é? Essa afirmação é? Letra A, verdadeira? Ou letra B, falsa? E aí, gente? Vamos lá. Agora, eu quero que vocês deixem as respostas de vocês anotadas aí. A gente vai fazer uma pausa para tomar água e disfarçar um pouquinho. Daqui a pouco a gente está de volta e vamos corrigir essas questões, tá bom? Então, pessoal, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.